Na margem esquerda da estrada da vida Sem ter um amparo eu te conheci Não tinha sequer um amigo, um parente Pois todos fugiam falando de ti Mas quis o destino cruel, caprichoso Que me apaixonasse por ti loucamente E no entardecer de tua vida em trevas Te dei a magia de um sol nascente Os doces momentos do sonho impossível Há anos fugiram com a felicidade O mesmo destino que trouxe a esperança Levou-a de novo, deixando a saudade Que hoje é tão triste a realidade Em mim a Deus dita, e a nem acredito Fugiste de mim ficando tão longe Igual um pontinho no azul do infinito Agora contemplo o espelho da vida E as lágrimas tristes que eu já chorei E vejo o desfecho de um sonho tão lindo Visto no lugar do qual te livrei Os doces momentos do sonho impossível Há anos fugiram com a felicidade O mesmo destino que trouxe a esperança Levou-a de novo, deixando a saudade E as lágrimas tristes que eu já prometi Tchau.